Olá, me chamo Diogo e trabalho na Fundação CERT como Coordenador da Metrologia e Qualidade. Você sabia que oferecemos diversos treinamentos em metrologia? Desde treinamentos que visam conceitos básicos nessa ciência até treinamentos aplicados, com a utilização de recursos e infraestrutura laboratorial. Somos uma das instituições mais reconhecidas no país na disseminação desse conhecimento. Fique de olho nas nossas mídias, conheça nosso ambiente e venha se capacitar com quem é referência no assunto.